Música Romero Jucar, do PMDB, um dos principais articuladores do golpe que afastou a presidenta Dilma Rousseff do seu mandato, que foi ministro provisório e breve do provisório e breve governo Temer, foi vítima daquelas invencionices deles. Ele caiu na gravação e no culto da delação. Uma conversa entre ele e o tal de Machado veio à tona, graças à divulgação da Folha de São Paulo. Romero Jucar entregou o ouro. Ele confessou todo o plano do afastamento da presidenta Dilma, que tinha como principal objetivo o trancamento da Operação Lava Jato, em que ele era um dos principais envolvidos. Com isso, há poucos dias antes de uma semana da sua nomeação, o presidente interino Michel Temer teve que exonerar Romero Jucar. Assim, a última segunda-feira, 23 de maio, foi marcada pela mais clara confissão ao golpe, um áudio que contém uma conversa bem reveladora entre o ex-ministro do planejamento, Romero Jucar, que é alvo de um inquérito no STF, derivado da Lava Jato, o suposto recebimento de propina com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que foi citado em duas delações por um esquema de pagamento que teria Renan Calheiros, presidente do Senado, também do PMDB, como destino atário. Jucar e Machado planejavam uma articulação política. Machado sugere uma conversa com Renan Calheiros e com o ex-presidente José Sarney, também do PMDB. Na gravação, os dois afirmam que é necessário uma mudança de governo para estancar a sangria da Operação Lava Jato. É explicada, também, toda a estratégia de uma articulação para promover o golpe. Machado disse temer que o seu caso chegasse às mãos de Moro, pois, sendo assim, seria criada uma delação premiada que poderia prejudicar os líderes do PMDB. Machado e Jucar também citam um esquema com envolvimento do PSDBista Aécio Neves, que anda um pouco de bico calado e afirmam que o político mineiro não ganha nada. O áudio é a prova de tudo o que está acontecendo agora e que foi tramado meses atrás. E o pior de tudo é que as investigações, que antes tinham liberdade para serem realizadas, podem ser esquecidas, como já estamos presenciando nesses poucos dias do governo interino de Temer. Romero Jucar, apesar de exonerado pelo presidente interino Michel Temer, continua sendo por ele prestigiado e afirmou o presidente provisório que Jucar voltaria ao Senado para ajudá-lo na aprovação dos projetos que fossem enviados pelo governo. Olha, ele que é investigado pela Lava Jato, que é acusado de várias propinas, que foi pego com a boca na botija, com a gravação vazada por um delator de Jucar, volta ao Senado, prestigiado pelo presidente Temer. Todos, todos os oposicionistas, todos os que são do lado do governo da presidenta Dilma e mesmo alguns de outros partidos governistas do governo provisório e atual reclamam da volta de Jucar Temer ao Senado e de sua atuação como principal articulador do presidente Michel Temer. Em que país nós vivemos? Que congresso nós temos, pelo amor de Deus? Urge uma reforma política, uma reforma que acabe com essa baderna na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, onde a barganha é uma moeda constante, onde não se vota absolutamente nada a não ser na base do Toma Lá da Cá, onde se reúnem 367 deputados para acabarem com o mandato de uma presidenta eleita democraticamente, que assumiu um mandato pela decisão das urnas, e simples deputados, quase todos eles investigados por malfeitos, por recebimento de propinas, por tráfico de influências, se unem para afastar uma presidenta. Sob o mando de quem? de um presidente da Câmara temporariamente afastado, o formigerado Eduardo Cunha, que vai voltar, infelizmente, vai voltar à Câmara com o seu mandato, porque o Supremo Tribunal Federal só teve, só o afastou do momento que estava definitivamente decidido o afastamento da presidenta Dilma. E o afastou de que forma? Para que a Câmara dos Deputados, ao ser levado de um relatório da Comissão Especial que aprecia a cassação do seu mandato, ao apreciar este relatório, o que vai acontecer na Câmara dos Deputados? Numa Câmara onde Eduardo Cunha tem pelo menos 220 votos assegurados, e no bolso, o que vai acontecer? Vão caçar o mandato de Eduardo Cunha? Não. Vai ter o relatório sobre a cassação, vai cair de primeira. E ainda tem para a sala guarda, a favor dele, o Romero Jucar e tantos outros. Por quê? Porque todos eles estão implicados na Operação Lava Jato, todos eles estariam sujeitos a afastamentos, cassações, prisões, se houvesse uma balança com dois pesos, com um peso só, e não com dois pesos e duas medidas. Romero Jucar caiu agora. Como a decisão de Michel Temer de acabar com o Ministério da Cultura, já acabou. Como outras medidas anunciadas, vão cair. assim, o desempenho deste governo provisório em poucos dias é simplesmente lamentável. E, com certeza, a continuar assim, e com as desavenças políticas que já surgem de suas decisões, este governo será muito breve. ainda há esperanças do retorno da presidenta Dilma.